Música Começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br Também em tvosasco.com.br ou pelos canais 3 da Operadora NET, 6 da Operadora Cabo NET e mais recentemente também no canal 8 da Vivo Fibra. Hoje nós vamos falar de serviços aos trabalhadores, sobretudo na área de saúde, do atendimento à saúde. E para falar sobre esse tema, nós convidamos aqui o mais novo parceiro do Secor, que vem aí auxiliar na participação do trabalhador, na ajuda do trabalhador na área de saúde. Para falar sobre isso, a gente tem aqui a participação do Vinícius Rezende, que é proprietário da nossa clínica e do cartão de todos. Olá Vinícius, tudo bem? Tudo, bom dia, obrigado aí ao Secor pelo convite, é uma honra estar participando aqui. Obrigado pela sua participação, por reservar aí um horáriozinho aí na sua agenda, para vir conversar aqui com os telespectadores, sobretudo com o comerciário, a comerciária que está nos acompanhando aqui. E nesse programa, para nos ajudar aqui nesse bate-papo, nós temos também o nosso diretor de comunicação, a Ruda, né Ruda? Bom dia. Bom dia com o Pedro Jefferson, bom dia com o Pedro Vinícius, é um prazer ter você com a gente aqui, trazendo essa novidade, trazendo mais um benefício, que não deixa de ser um benefício, né, pelo preço que vocês estão oferecendo. Obrigado com o Pedro Cardoso por estar aqui com a gente, né, também explanando alguma situação na área da saúde. Bom dia, comerciário e comerciária, como já foi falado aqui, mas o Secor trazendo mais um benefício para o trabalhador na área da saúde, que é uma área carente, mas quando a gente tem parceiros que realmente pensam no bem-estar na saúde dos trabalhadores ou familiares, é sempre bem-vindo aqui no TV Secor. Pois é, o Ruda já fez aqui a apresentação, porque nós temos também a participação do Cardoso, nosso diretor aí para a área de saúde. Tudo bem, Cardoso? Tudo bem. Bom dia, Jefferson. Obrigado com o Pedro Arruda pelo convite, né, a gente está sempre aqui. O Vinícius, obrigado pela parceria, desejo aí uma boa sorte a você, que a gente faça uma parceria boa em prol dos trabalhadores. Bom dia a todos os ouvintes, sou o Cardoso, vamos discutir aqui o assunto sobre saúde, e você que mande a sua pergunta aí pelo WhatsApp, né, o número aí 981-420-208. Estamos aqui aguardando a sua pergunta para nos ajudar a tocar o programa. Pois é, vamos reforçar aqui o número do WhatsApp para você que quer participar, tirar dúvidas, mandar sua sugestão crítica, enfim, falar com a gente aqui ao vivo. O WhatsApp, né, do nosso, daqui da TV Osasco, é o 981-420-208. Mas vamos começar aqui falando sobre o Cartão de Todos. Ô, Vinícius, o Cartão de Todos, ele é apresentado como o maior cartão de descontos do Brasil, né, criado com base em ações sociais voltadas para a saúde dos trabalhadores, você vai explicar um pouquinho para a gente aí, o berço do Cartão de Todos tem aí a ligação direta com o movimento sindical, e tem foco principal em oferecer descontos para o atendimento médico e odontológico com qualidade, além de opções de lazer e educação. Como é que nasceu o Cartão de Todos? Bom, o Cartão de Todos, ele é fruto de um projeto social do nosso visionário presidente, Altair Vilar, para atender as famílias brasileiras. Ele nasceu no sindicato dos metalúrgicos, né, e através disso foi espalhando para todos os sindicalizados e todas as famílias do Brasil. O Cartão de Todos, ele é o maior cartão de descontos na área da saúde, educação e lazer do Brasil. Metalúrgicos de onde, Vinícius? É, do Vale do Aço. Vale do Aço. Em Minas Gerais. Então ele começou... E hoje está presente nas principais cidades do Brasil, inclusive já no exterior. Ele começou então para atender os metalúrgicos. Os metalúrgicos, para atender os sindicalizados. E como é que foi essa transformação? De repente, puxa, nós temos aqui um tremendo de um serviço que pode atender outros trabalhadores também. O Cartão de Todos, ele tem um custo-benefício surpreendente. Então ele é focado para atender as necessidades dos sindicalizados e seus familiares. Oferecendo desconto para saúde de qualidade a um preço acessível. Para todos, não só saúde médica, saúde odontológica. Descontos em laboratórios, diagnóstico por imagem. E quem quer ter o Cartão de Todos? Como é que é o procedimento? Simplesmente chega lá, baixa na porta da clínica Nossa Saúde e fala, olha, eu quero um cartão? Como é que funciona? O Cartão de Todos, ele está presente nas principais cidades do Brasil. Então a família, até oito pessoas, ou sindicalizados, contribui com uma pequena taxa, hoje no valor de R$ 19,50. E esse grupo de oito pessoas da família vão ter acesso a diversas clínicas no Brasil, nas principais cidades. Vão ter acesso a cursos profissionalizantes, escolas de idiomas, desconto em hotéis, pausadas. Mas o grande foco é saúde, né? Saúde e atendimento odontológico. Atendimento odontológico. Então a família credencia no Cartão de Todos, faz o cadastro no Cartão de Todos. Um grupo de oito pessoas contribui com valor de R$ 19,50. Eles vão ter acesso às clínicas. Precisou do atendimento médico? Paga R$ 20,00 com o clínico geral e R$ 28,00 os especialistas, as especialidades. Além disso, ele vai ter desconto em exames laboratoriais, diagnóstico por imagem. É um custo-benefício surpreendente. Na faixa de R$ 20,00 a consulta com o clínico geral, R$ 28,00 os especialistas. Qualquer especialista. É um décimo do valor de uma consulta particular. Hoje uma consulta particular, então, em torno de R$ 200,00, R$ 50,00, R$ 300,00. E nós temos visto, além do preço, a espera para o atendimento é muito alta. Vimos que tem famílias que precisam estar acordando 4 horas da manhã para pegar uma senha no SUS para 50 fichas, para ser atendido, daí a seis meses, um ano. E no cartão de todos, a espera máxima é de 15 dias. É, assim, e parece que é um problema que não se restringe ao atendimento do serviço público, né, Ruda? Exatamente. Hoje, muitas vezes, no convênio particular, você consegue vagas para dois, três meses também para fazer um atendimento especialista. Muito descaso, muito descaso. Este dia eu estive vendo uma reportagem no canal de TV, é que uma senhora estava perdendo a visão, né, de repente procurou os médicos, inclusive, se não me engano, foi o SUS lá e marca para hoje, marca para amanhã. Foi preciso esse canal de televisão entrar em ação para que essa coitada dessa mulher, ela fosse atendida, sem contar que a filha perdeu o emprego, saiu para cuidar da mãe, e a mãe chorando todos os dias, né, e torna a frisar, o canal de televisão entrou em ação para que ela fosse atendida, foi de imediato, sabe? É um constrangimento muito grande o que o trabalhador ou a trabalhadora está tendo na área da saúde, né. Muitas promessas, né, e pouca coisa que os caras fazem pelo trabalhador. E o cartão para todos, né, com, apesar de, como você falou, uma franquia, né, mas a franquia, quando ela quer trabalhar certo, vai dar tudo certo, né. Eu queria frisar aqui para o trabalhador, a trabalhadora que está nos assistindo, não se trata de menosprezar, reduzir, diminuir o SUS, é entender que ele tem limitações, né, porque o SECOR, como a maioria dos sindicatos do Brasil, aqui muito fortemente capitaneados pelo SISOR, o Conselho Intersindical de Saúde e Seguridade Social, né, a Ruda, na presidência aí do nosso companheiro Góes, é um defensor do SUS, né, da universalidade do SUS, mas de fato, sobretudo na atenção básica que é gerida pelos municípios e alguma coisa do Estado, há uma dificuldade muito grande de acesso, há limitações em todo o sistema de saúde do Brasil. No entanto, o SUS é responsável, ainda o grande responsável, mesmo nos convênios mais caros do país, pelos atendimentos de alta complexidade, pelos medicamentos caros, isso é um acesso público que nós temos que defender com exigentes. Mas, óbvio que, na medida em que há necessidade de encontrar caminhos alternativos que acelerem o atendimento na saúde básica, né, a gente vai, o sindicato vai trazer essas alternativas para o trabalhador, não é mesmo, Rui? Isso. Não é a solução para o SUS, né, o SUS está sobrecarregado e os planos de saúde, por vezes as famílias não têm conseguido custear um plano de saúde. Nós não somos a solução para o SUS, mas somos mais uma alternativa para melhor atender a população brasileira. Os planos de saúde mesmo, os mais caros, têm diferentes níveis de atendimento aí em cobertura e muitos deles não alcançam as altas complexidades e os medicamentos de alto custo do SUS. Muitos, a gente vê muito isso de processos judiciais, de pacientes que têm uma capacidade econômica maior, que na hora de conseguir um acesso muito mais específico, de alto custo, apela para o SUS, né, Vinícius? Justamente. E, com isso, nós temos conseguido atender, estamos abertos aos anseios dos associados, da comunidade, da população dos munícipes de Osasco e região, para dar um tratamento de qualidade, um atendimento humano, que é a nossa principal filosofia, e atender os nossos associados, de forma humanizada, para que a gente tenha esse retorno, que é gratificante, você poder mudar a vida das pessoas, dar um atendimento digno e de qualidade para os associados. São quantas as unidades aqui na região, Vinícius? Olha, o Cartão de Todos inaugurou, nesse último semestre, uma unidade em cada subprefeitura de São Paulo. Em cada cidade da Zona Oeste, num raio de 20 quilômetros, creio que temos em torno de 50 a 70 unidades de atendimento. Então, o usuário pode ser atendido em qualquer bairro, em qualquer subprefeitura de São Paulo, em qualquer cidade. Na verdade, o atendimento é a nível Brasil. Mas, para a comodidade, onde ele estiver, vai ter um cartão de todos próximo a ele, para conceder o atendimento. Você estava dizendo que o tempo máximo de espera com a consulta, mesmo em especialista, é de 15 dias. 15 dias. Essa é uma garantia para o usuário que vier se associar. O volume de atendimento, a nossa rede credenciada é muito forte. E isso nos propicia dar esse atendimento ágil e de qualidade para os associados. Você falou em grupos de até oito pessoas, né? Isso. É familiar, né? É o familiar, né? Qual é a diferença entre a contratação direta com vocês lá na nossa clínica ou o convênio com o sindicato? A nossa clínica é a parceira. A clínica é parceira para atendimento do cartão de todos. Tá. Nós fizemos uma parceria exclusiva com o Secor, onde os usuários vão ter uma garantia para atendimento na clínica. E aí, se quiserem aderir ao cartão de todos, eles vão ter benefícios. Mais benefícios. Vamos falar um pouquinho aí do atendimento odontológico, que também faz parte do atendimento oferecido no cartão de todos. Isso. A saúde odontológica é muito importante, porque as famílias, elas não passam, não cuidam, não têm cuidado da saúde odontológica. E a gente oferece aos nossos usuários, para estar passando com os dentistas, para terem uma ideia, para explicarem melhor. Por vezes, até um tratamento, a gente concede uma limpeza gratuita até, inclusive, como forma de prevenção para os associados. E a gente atende todos os bolsos, desde uma restauração, até um implante, tudo preocupado com a saúde bucal, a gente tem toda a estrutura para atender os nossos associados. Sempre nesse formato de subsidiar o valor do procedimento? É o menor valor que existe no mercado, mas a qualidade é muito importante. Então, inclusive, para alguns procedimentos, a gente concede até 10 anos de garantia no tratamento. Então, quando você oferece um material de qualidade, um corpo clínico, preocupado com a saúde bucal, humanizado, então, você consegue atingir a qualidade e por um preço baixo. Ok. A gente vai agora fazer um rápido intervalo, você continua aí nos acompanhando. Eu quero lembrar que você pode participar aqui do nosso programa através do WhatsApp. O número é 981420208. Continue ligado no TV Secor, que a gente já volta. Bom, estamos de volta aqui com o programa TV Secor. Agora, a gente conversando hoje aqui com o Vinícius Rezende, que é proprietário do Cartão de Todos, parceiro da nossa clínica, nova parceria do Secor em benefício dos trabalhadores. O Vinícius explicava aqui, enquanto vocês assistiam o comercial, a gente batia um papo aqui, e o grande benefício para o trabalhador que se associa ao Cartão de Todos através do Secor é a isenção da taxa de adesão, né, Vinícius? Isso também. Que funciona assim com outros sindicatos também, né? Isso. A taxa de adesão, ela é a primeira mensalidade, ela é no valor de R$ 20,00. Quando faz o cadastro, tem a adesão. E o associado Secor, ele está isento dessa taxa de adesão e tem esse benefício, além de outros benefícios. Então, é mais um benefício aí do Secor está propiciando para o seu associado através do Cartão de Todos. Outra vantagem aí, você que quer conhecer o atendimento, ainda não está seguro, você sabe, não sabe o que vai fazer, não vai fazer o Cartão de Todos, eu acho que você devia procurar, já se informar para fazer. Mas se você quer conhecer o atendimento, já pode ir lá procurar a clínica pagando menos do que você pagaria numa consulta tradicional, né, Vinícius? Justamente. Hoje, uma consulta particular, nós havíamos falado há pouco, é em torno de R$ 200,00, R$ 250,00. E o associado Secor, ele se dirige ao sindicato e lá ele vai obter uma guia para atendimento na clínica. E o valor, já com desconto, totalmente diferenciado para o associado Secor. Agora, vamos informar aqui para o nosso telespectador, o comerciário, o comerciário que está assistindo, onde é que fica a nossa clínica, aqui em Osasco? Bom, a nossa clínica, ela está localizada no centro de Osasco, estrategicamente, no coração de Osasco, na rua Presidente Castelo Branco, esquina com a travessa da Antônia Agu, número 385 e 377. Aqui, bem pertinho do centro, aqui, faço acesso. Faço acesso, estacionamento. Uma clínica moderna, com atendimento humano, climatizada, com equipamentos para que os associados e os usuários possam ter todo o atendimento ali dentro da nossa clínica, raio-x, exames cardiológicos, o mapa, router, eletro, ultrassom, dopler, cirurgia odontológica, implante, e temos todas as especialidades, as principais especialidades médicas. Agora, esse benefício para o associado do Secor, que quiser conhecer, ainda não se associou ao cartão de todos, mas vai lá conhecer, ele tem apenas aqui em Osasco ou nas outras cidades, aqui da região, onde a clínica atua também? Por enquanto é em Osasco? Por enquanto é em Osasco, mas o cartão de todos, ele tem entendimento nas principais estados do Brasil, no nível Brasil. Mas, em relação ao Secor, nós temos unidades em clínicas parceiras em Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Embu, Itapecerica, e toda a grande São Paulo, e especificamente, o maior parceiro da nossa clínica, um dos maiores parceiros é o sindicato. Então, vamos falar, então, agora de outros benefícios que o cartão de todos oferece. Eles não se restringem à área de saúde. Então, você tem lá educação, você tem hospitalidade... Na área da educação, as famílias vão ter acesso a descontos em cursos profissionalizantes, a escolas de idioma, autoescola. Você está falando que um parceiro grande em nível nacional é o CNA, é isso? CNA. Qualquer CNA do Brasil, o associado cartão de todos, vai ter 35% de desconto. No caso de hospedagem, passagem aérea, rodoviária, como é que funciona? Isso, eu tenho a via total, que é a viagem para todos. E lá ele vai conseguir comprar, inclusive, passagens aéreas no boleto. Parcelado no boleto. E todos os trechos, tem pacotes de turismo, tudo com valor bem bacana, com desconto. Hospedagem também? Tem opção de hospedagem? Hospedagem, hotéis, pousadas. E quem quer conhecer tudo isso, saber quais são os serviços que estão conveniados ao cartão de todos, como é que faz? Ou se dirige a unidade aqui em Osasco, que é na Antônia Agu 997, ou entre no portal www.cartãodetodos.com.br e lá vai estar explicando toda a rede credenciada, os benefícios. Isso é importante para frisar. Vamos repetir aqui, o portal www.cartãodetodos.com.br. Acessa na internet, hoje é muito prática, do celular você consegue acessar, e aí descobrir todos os... Ou nos façam a visita, na rua Antônia Agu 997, a rua do Largo de Osasco. Não é o mesmo endereço da nossa clínica? Não. Lá é exclusivamente atendente da saúde. Isso. Importante frisar também, o cartão de todos oferece ao sindicalizado, ao parceiro, ao seu associado, um auxílio funeral gratuito, já incluso no cadastro da família. Pois é, falávamos no bastidor, na nossa conversa antes de vir aqui para o programa, do benefício que isso representa, numa hora difícil para o trabalhador, para a família. Tem a cobertura de auxílio funeral para não deixar a família desamparada. Nessa hora, uma coisa que a gente lembra é que tem lá os custos envolvidos no funeral e tudo mais, e o cartão de todos vai acabar atendendo. Como é que funciona isso? Ao fazer o cadastro, a família recebe uma apólise, é garantido por apólise, essa cobertura para o titular, o sindicalizado, o associado, ele recebe uma apólise de seguro. E ocorrendo sinistro, aciona a seguradora, e a família vai ter essa cobertura, a gente custa em dinheiro, em cheque, a apólise para a família. Para cobrir os custos. Os custos com funeral. Aí tem uma carênciazinha de... A carência é de dois meses apenas. É bem pequeno. É bem pequeno. A família faz o acerto de dois meses e consegue resolver o problema rapidamente. Agora, como é que está a atuação do cartão de todos junto aos sindicatos do Brasil? Hoje vocês são em quantas vidas atendidas? Hoje o cartão de todos propicia o acesso à saúde a mais de 6 milhões de brasileiros. São mais de 6 milhões de pessoas atendidas através do cartão de todos, propiciando o acesso à saúde de qualidade a um custo-benefício surpreendente. Eu sempre falava lá também, no nosso bate-papo do quebra-gelo lá, que já se transformou em uma operação internacional. Já está atingindo outros países. O cartão de todos iniciou a expansão agora na Colômbia, em Bogotá. Serão 5 unidades. É um estudo que já vem sendo feito há anos. E outros países já estão em processo de expansão. A intenção do cartão de todos é servir não só à população brasileira, porque é o maior benefício, é um custo-benefício, como eu disse, surpreendente. Mas Moçambique, Espanha, Angola, e na América do Sul, Bolívia. O volume de famílias faz com que tenhamos condições de oferecer mais atendimento, mais parceiros a todos os usuários. Pois é, eu brinquei na nossa conversa, como é que a conta fecha? Qual é a mágica para a conta fechar uma consulta subsidiada a esse ponto? Então, a questão aí é número. As pessoas falam que não existe consulta a 20 reais. Existe sim, o cartão de todos. E o volume de famílias é que propicia isso. São mais de 6 milhões de pessoas beneficiadas. Então, a gente consegue trazer para Osasco, Carapicuíba, Baruí, Itapevi, todo São Paulo capital, esses benefícios. Porque o volume de famílias nos propicia isso. Tem que lembrar que nem todo mundo está usando tudo o tempo todo. Esse é o espírito da coisa. Eu vou utilizar quando necessário. E aí essa conta fica um pouco mais fácil. Justamente. E não é só na área da saúde. Tem educação, lazer. O cartão de todos está com um projeto para levar um portal de educação para as famílias brasileiras. O portal Educa Todos. Em breve contaremos com esse portal. onde os usuários poderão ter acesso a cursos profissionalizantes, preparatórios para o Enem, concluir o segundo grau, cursos de carreira jurídica, dentre outros cursos. No formato EAD, educação à distância? Isso, educação à distância. A maioria dos cursos serão gratuitos para os associados, cartão de todos. Porque hoje a educação já é possível através dos convênios. Isso. Quais os principais tipos de convênio na área de educação que o cartão de todos disponibiliza? É, cursos profissionalizantes. Escolas, inclusive até faculdades. Tem faculdade que concede 20% de desconto. Só o desconto obtido já propicia a gratuidade de um ano para a família do cartão de todos. Então tem curso profissionalizante, escola de idioma, escola de informática e faculdades. Que hoje o usuário já tem disponível através do serviço. Pode ampliar aí com o portal Educa Todos. Educa Todos. Importante isso, não é, Ruda? Num momento que a gente sabe das deficiências do país na área de saúde, lembrando que o cartão de todos atinge a educação básica, a saúde básica, na área de saúde, sobretudo. Importante ter essa alternativa aí para poder ter acesso à saúde. Justamente. Num país que a gente só vê maldade dos próprios nossos dirigentes, apareceu uma pessoa assim com essa visão para que traga esse montante de benefício para o trabalhador, ou seja, as pessoas mais carentes. Porque o rico, ele vai no médio que ele quer, a hora que ele quer. Tem dinheiro mesmo. Torna frisar, no mundo de maldade de todo o pessoal que toma conta da nação, apareceu uma pessoa assim para trazer esses benefícios para a pessoa mais carente. Nossa, isso aí é uma coisa que caiu do céu, não é? Na realidade, poderia fazer assim. E quando aparece esse tipo de situação, a gente está sempre pensando, que nem o nosso presidente, a nossa diretoria, o companheiro Cardoso aí, que a gente vê. E muitas vezes ele não consegue, ele não consegue, o trabalhador não consegue passar pelo tipo de médico, mas pelo conhecimento dele leva em outro, sabe? que a gente vê a luta dele no dia a dia. Mas, parabéns, Vinícius, pela sua iniciativa, né? Parabéns, outros parceiros que estão conseguindo também fazer essa parceria com você. E que Deus abençoe, que dê tudo certo. E cada vez mais você traga essa filosofia humanitária, né? Pois é, queria lembrar você, telespectador, comerciário, comerciário que nos acompanha, que esse programa TV Secorce será reprisado hoje, às 22 horas, e depois na semana, ao longo da programação. Mas eu vou pegar aqui a fala do Arruda a respeito das maldades, o Arruda deve estar se referindo aí à grande maldade que o governo pretende fazer com os trabalhadores aí, que é a questão da reforma da Previdência Social e também trabalhista. Nós vamos ter que ficar atentos aí. É importante que os trabalhadores fiquem mobilizados, preparados para o chamamento à luta, porque será uma luta difícil, né? Você imaginar que só vai conseguir se aposentar depois dos 85 anos, né? Com 49 anos de tempo de contribuição para conseguir 100% da aposentadoria, numa conta mentirosa, dizendo que a Previdência é deficitária, quando, na verdade, não é. Os trabalhadores estão sendo enganados nessa discussão. Então, é preciso ficar atento aos canais do Secor, ao boletim, ao portal secor.org.br, para receber a informação correta que vai subsidiar aí a nossa luta, né, Cardoso? Com certeza. Por exemplo, eu estou vendo o finalzinho ali, só para dizer para os companheiros que, quando eu vim para cá, eu vou dizer a muita gente que estava vindo para cá, está aí, está com o Pedro. O rapaz está aqui, a gente está vendo que é a realidade, e eu que recebo muita gente na minha sala às vezes e preciso que faça esses exames. Parabéns a todos, ao presidente que pegou essa ideia e levou para frente. Estamos aí, vamos trabalhar agora com mais firmeza, com certeza. Obrigado, obrigado, Vinícius, pelo seu tempo, pela sua participação. E o TV Secor fica por aqui. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, todos os benefícios e vantagens de ser um associado. Eu vejo você na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho